Olá, pessoal! Meu nome é Marcelo e bem-vindo ao Embromation! Embromation Channel! Primeiro vídeo e hoje nós vamos começar nossa caminhada no inglês juntos. Vamos começar juntos, eu e você aprendendo inglês com música. Um jeito delicioso de aprender. Eu aprendi inglês dessa forma e eu quero transmitir isso para você. Mas antes de mais nada, já vamos começar aprendendo inglês. Três expressões. First things first. First things first. Então, first things first. Esse é um vídeo face to face. Outra expressão. Face to face. A gente vai ter vários vídeos como esse, onde eu vou trazer algumas ideias, falar sobre o aprendizado do inglês. E a gente vai ter muita coisa para aprender juntos aqui, no face to face, no straight talk. Outra expressão. Straight talk. Straight talk. Tudo que eu falar em inglês, você vai ver as traduções aqui no vídeo. Eu vou colocar todas as palavras em inglês e a tradução. Mas eu vou procurar sempre falar só o inglês para você já ir memorizando e já ir absorvendo o inglês como uma forma de pensar. Straight talk vai ser papo reto que nós vamos ter aqui frequentemente, principalmente para desmistificar certas coisas, certos mitos do aprendizado do inglês e para a gente poder ter uma mente aberta. Eu quero transmitir tudo o que eu sei para você e para isso você precisa ter uma mente aberta, você tem que ter um coração disposto para absorver. Você tem que ser uma pessoa ensinável. Você é uma pessoa ensinável? Por falar em perguntas, o tema de hoje é uma pergunta e eu já vou falar logo de cara. Qual a sua motivação para aprender inglês? Já pensou sobre isso? Qual a sua motivação para aprender inglês? Por que você quer aprender inglês? Para que? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Não é a mais importante, mas ela é de fundamental importância para guiar quais os passos você vai tomar de agora em diante. A gente vai caminhar junto e eu já falo de cara, se você gostar desse vídeo, se você achar essa conversa interessante, se você achar essa proposta de aprender inglês com música, que delícia e interessante, assine o canal, subscribe, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, dá um joinha e espalha esse vídeo para os seus amigos e para as suas amigas, ok? Mas voltando ao assunto, qual a sua motivação? Esse é o tema de hoje. Mas antes dele, como lá no podcast que eu tenho, no meu site é o imbromation.com e lá nós temos um podcast, eu publico podcasts de tempos em tempos. Os meus ouvintes me conhecem, sabem da nossa frequência assídua de publicação, mas eu tenho alguns podcasts e seria muito interessante você também tirar vantagem dessa ferramenta. Lá eu falo bastante de como eu aprendi inglês e cada episódio nós traduzimos uma música inteira, que é o que nós vamos fazer aqui, mas já tem coisa boa lá para você aprender. Então, lá a gente tem uma sessão que antes da gente entrar na tradução, entrar na conversa, a gente tem o that's how you say it. That's how you say it. Que aqui vai ser o nosso vocabulary, ok? Então, that's how you say it. São as palavras que nós vamos aprender hoje, além das expressões face-to-face, straight talk e first things first. Então, aqui são as ideias, os conceitos que a gente vai conversar no nosso papo hoje. Motivation. 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 Isso seria um sotaque britânico. Em inglês, americano, seria motivation. Motivation. Motivation, ok? Aspiration, aspiration, aspiration. Inspiration, inspiration. Desire, desire, desire. Goal, goal. Objective, objective. To reach é um verbo. To reach. To reach. To reach. To reach. Effort. Effort. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre esses temas. E a sua pergunta. Antes de começarmos a nossa caminhada juntos, nós precisamos parar e refletir sobre o que queremos alcançar com o nosso esforço. Não é verdade? Quais os nossos alvos, objetivos, o que nós aspiramos alcançar com o aprendizado do inglês? Daqui a pouco eu vou falar o que eu desejo para você. Qual a minha motivação em iniciar esse canal? Primeiro, eu quero focar em você. Depois de assistir esse vídeo, pare um pouquinho. Separe um tempo nessa correria do dia a dia. Eu sei que não está fácil para ninguém. A minha vida é ultra corrida também. Então, assim, mas mesmo assim, esforce, crie uma agenda aí para você separar um tempo para refletir em algumas das perguntas que eu vou te fazer agora. E todas essas perguntas, elas estão ligadas à nossa pergunta inicial. Qual a sua motivação para aprender inglês? O que você quer alcançar com o inglês? Já parou para pensar nisso? Pare um pouquinho e pense. Eu quero aprender o inglês para curtir minhas férias sem me sentir perdido? Poder entrar numa loja e comprar o que eu quiser sem ter problema nenhum? Fazer perguntas, receber direção, né? Perguntar onde fica tal coisa? Fazer um pedido em um restaurante? Nas minhas férias de 10, 20, 30 dias? É isso que eu quero? Poder passear nos parques ou locais turísticos sem problema? Esses são motivos completamente válidos e completamente legítimos. Mas a gente precisa parar para pensar qual é o nosso objetivo. Eu quero aprender inglês por causa de uma promoção no trabalho? Eu quero mudar de emprego? Eu quero um cargo numa empresa multinacional que exija o inglês fluente, onde o inglês é um pré-requisito para eu poder conseguir aquela vaga? É isso que eu quero? Ou eu quero participar de uma viagem missionária? De curto prazo? Short term? Ou de longo prazo? Long term? Eu quero partir para o exterior para ser um missionário? Pela minha igreja ou pela minha instituição? Então, é isso que eu quero? Eu quero aprender o inglês para namorar ou até me casar com um estrangeiro? Me inscrevi nesse chat, nesse dating website, e conheci essa pessoa, a gente se conectou no meu inglês em Bromation, a gente se conectou, e agora eu preciso conversar com essa pessoa, eu quero ter assunto com ela. Eu quero me dar bem academicamente, poder ler e utilizar fontes em inglês em todos os meus trabalhos, meus projetos. De repente, talvez até batalhar uma bolsa no exterior, conseguir estudar fora? O meu sonho é estudar fora. Um dos meus sonhos era estudar fora. Já vai se ligando aí no Marcelão. Um dos meus desejos era um dia eu quero estudar nos Estados Unidos. Esse é o seu sonho? Eu quero largar de vez o em Bromation. Quero largar o em Bromation de vez e entender as músicas dos meus cantores e bandas favoritos. É isso? Eu quero ouvir uma música e entender de cara o que eles estão falando ali na hora. Esse era o meu principal objetivo. A minha motivação em aprender inglês, do Marcelo, era ouvir uma música e entender perfeitamente o que o cantor ou a banda estava dizendo e poder cantar exatamente como eles estavam cantando. Esse era o meu objetivo. E desse objetivo me levou a tantos lugares no mundo e agora eu estou transmitindo para você e fazendo essas mesmas perguntas que eu me fiz lá atrás. Ou quero aprender inglês simplesmente como um fim em si mesmo. Tipo assim, eu quero saber inglês para me comunicar fluentemente em inglês. Eu quero saber o idioma, eu quero dominar o idioma em inglês. Eu quero alcançar a fluência. Fluência não é um bicho de sete cabeças. Fluência é uma coisa linda, é uma coisa a ser desejada. Você tem que desejar fluência. Nós vamos falar sobre fluência. Mas não dê ouvidos ao que dizem sobre fluência, diminuindo a sua importância. É importante você ser fluente em inglês. Agora, fluência, ela tem níveis. Essas perguntas, elas vão te ajudar a definir qual o nível de fluência que você precisa. Uma pessoa que vá a Flórida, uma pessoa que sai de férias, vai para a Inglaterra, vai para a Austrália. Chega no local, ela consegue se comunicar, ela consegue pedir um alimento, ela consegue entrar nos parques, ela consegue usar o transporte público, ela consegue fazer tudo o que ela precisa. E se comunicar com as pessoas locais, para ter aquela comunicação legal, fazer amigos, essa pessoa é fluente. Se você alcançou o nível de inglês, em que você foi fazer uma prova no trabalho, fez entrevista em inglês, fez entrevista escrita, fez a prova escrita em inglês, fez até aqueles joguinhos lá do recursos humanos, né? Aqueles testes psicotécnicos, nem se fala assim, testes de equipe. Se você fez tudo em inglês e você conseguiu o trabalho, e você está trabalhando na empresa usando termos do dia a dia, termos técnicos da sua profissão, você é fluente. Se você consegue ler, escrever, citar as suas fontes, nos seus trabalhos acadêmicos, explanar o seu tema, a sua banca examinadora, você é fluente. O que você quer alcançar com o inglês vai determinar o nível de fluência em que você vai chegar. Agora, uma coisa eu te falo, e isso eu tenho certeza, inclusive coloquem aqui nos comentários, me digam nos comentários. Você sonha em falar inglês fluentemente? Você deseja, mesmo sendo o seu objetivo de escrita, de leitura, acadêmico, profissional? Fala a verdade, você quer saber falar inglês? Você quer saber se comunicar em inglês? Você quer saber ouvir o inglês? Fala a verdade. Responda aqui essa perguntinha no comentário e deixe nos comentários quais são os seus objetivos. Todas essas aspirações, todas essas perguntas que você se fez, volte o vídeo, assista o vídeo novamente, faça essas perguntas a vocês. Todas elas são absolutamente válidas e relevantes. Tudo que diz respeito ao seu aprendizado é válido. Você é a pessoa mais importante para determinar qual método, o que está funcionando para você ou não. Ninguém pode dizer para você, falar, olha, você tem que fazer mais isso, você precisa fazer mais isso, deixa de fazer isso, pare de fazer isso. Não. Você, ao fazer essas perguntas, ao olhar ao seu redor, ao entender o que está acontecendo, ao ver o resultado das coisas que você tem praticado, você tem plenas condições de determinar qual método de aprendizado é melhor para você, se é a escola, se eu tenho que ir para o curso de inglês, se eu tenho que fazer letras, porque eu preciso é fazer faculdade de letras. Ou se simplesmente o YouTube é a minha opção. YouTube, hoje, tutoriais tem diversos, não só no YouTube, mas online, tem vários cursos online, você não precisa nem sair de casa para aprender inglês. Essas perguntas são de suma importância porque elas vão clarear o seu horizonte e deixar nitidamente claro o seu objetivo. E quanto mais claro o seu objetivo, mais motivado você vai ficar com cada vitória, cada alvo em que você vai alcançar os seus estudos. Topa? Vamos começar? Vamos aprender inglês com música? Vamos embora! Agora eu vou responder qual a minha motivação para abrir esse canal. Sério, o meu desejo mais que sincero é transmitir a você tudo o que eu aprendi e continuo aprendendo a minha caminhada no inglês. Eu quero compartilhar tudo o que eu sei com você, para que você alcance os seus sonhos. Em outros episódios eu falo mais de mim, dos meus sonhos, de como eu cheguei até aqui. Hoje, essa semana, eu quero falar diretamente com você. Quero falar com você. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. É possível. Acredite. Você pode. Você é capaz de alcançar o nível de fluência que você deseja. Sim, você pode aprender inglês com a sua banda favorita. Não importa o seu nível social, não importa o seu nível econômico, não importa se você tem grana, se você está quebrado. Não sei como você chegou a esse canal, se foi pelo seu smartphone, se foi pelo seu PC, se foi pelo PC do vizinho, se você está na Lan House, agora perto da sua casa, assistindo a esse vídeo. Se você cultivar tudo o que aprendermos no vocabulário, todos os dias, você pode contar comigo e eu vou te ajudar. Eu aprendi inglês antes de sair do Brasil. Eu não cheguei no exterior sem saber inglês e aprendi tudo aqui no exterior, não. Eu aprendi inglês no Brasil através da música. Eu me adaptei em escolas de inglês e parti para a autodidática. Eu fui aprender inglês traduzindo, cantando e ouvindo as minhas músicas favoritas. Se eu conseguir, você também consegue. Acredite. Ok? Eu acredito por você. Se você ainda não acredita, eu acredito por você. Eu acredito em você. Eu quero ser uma bênção em sua vida. O meu desejo é que este canal seja uma bênção em sua vida. Vamos caminhar juntos? Então, faz o seguinte. Dá um joinha, ok? Dá um joinha nesse vídeo. Clica aqui no botão vermelho, onde ele estiver, que é o subscribe ou assinar. Assine o canal para você receber os vídeos no seu aplicativo do YouTube ou na sua TV. E espalhe esse vídeo e esse canal para todos os seus amigos. Let's do this! Let's do this! Thank you so much! Seriously! Thank you so very much for your time. I want to be wise with the time that you're investing in me, in this channel. I want to inspire and motivate you to move forward. I want you to move forward. I want to push you forward. Alright? I know you can do it. Eu sei que você pode. Vamos caminhar juntos. Essa semana talvez ainda tenha mais vídeos, mas praticamente vai ser um vídeo por semana. A periodicidade eu ainda estou resolvendo. Mas eu estou muito animado e eu desejo tudo de bom nessa sua caminhada com o inglês. Ok? That's it, guys! Vou ficando por aqui. And see you later, alligator!